E aí meus amigos, ora viva, ora viva, estamos aqui no parque, estamos em França, já acabou o dia, está tarde, vamos aqui no banheiro, que é ali à frente, e assim, mais um dia feito, eu podia ter posto estas imagens no vídeo anterior, mas ia ficar muito longo, então, caralho, preciso ver aqui que os lugares estão com pressa, vamos aqui no banheiro, vamos ver como é que é as condições aqui deste, assim, parece que está tudo em ordem, não está a chover cá em França, a gente apanhou neve lá em Espanha, na zona de Burgos, Vitória já estava bom, tivemos que parar de meter combustível na araia, aqui no caminhão, ó, olham aí, publicidade da Ferrari, será, será, publicidade da Ferrari, na lateral do caminhão, ó, olham lá, publicidade da Ferrari, ó, será que o resto vai para a Ferrari, nem fudendo, nem fudendo, ó, dá para fazer zoom, caralho, ainda estou a aprender a mexer com esta cama, com este celular, vamos a ver, ó, está muito mal, tem papel, tá bom, até já, é assim, caralho, agora vamos até um comer, já pus uma comida a aquecer, um de caminhão, uma marmita, já pus a aquecer uma comida, aqui em França é um bocado caro, não dá para ir comer sempre fora, hoje o jantar vai ser, pimentos vermelhos, com bacalhauzinho, um pãozinho, tá bom, quero ir dormir, estou cansado de tomar a porra, estou muito cansado hoje, foi um fim de semana meio complicado este fim de semana, ó, é assim, pouco e pouco, aqui temos ali aquele parque ali fora, aquele parque ali paga-se, paga-se, não sei bem quanto é que é, mas paga-se, este aqui todo, desde ali, até aqui, isto tudo aqui é gratuito, não se paga, a gente para aqui neste parque, por enquanto ainda não tem ninguém, isto tem pouca gente, comparado com o que é normal, tem muito pouco, vai mais para a noite isto vai fechar, vai encher, vai ser bonito, vai ser bonito, já passei aqui uma vez, não tinha sentido, vou parar para dormir para uma mera, então vá meus amigos, tenha uma boa noite, a gente já se fala mais nem que nada, vou comer, vou descansar, e amanhã quando acordar a gente já fala, para vocês vai sendo aqui nada, para mim até amanhã, ah, até já. Ora, bom dia meus amigos, são três e meia da manhã, a gente acordou, vamos ali, tomar um dux, oh, eu não falei para vocês, que está cheio, oh, está cheio, o mal é a falta de espaço, pois acontecem estas merdas, estes indivíduos, param à frente, ou seja, estes dois, não vão poder sair por causa deste indivíduo aqui, é uma falta de, civismo, falta de responsabilidade, falta de, mano, é falta de muita coisa, tudo bem que o indivíduo está cansado, precisa de talvez um sítio para dormir, mas, caralho mano, parar à frente dos outros também não, agora os outros querem sair, como é que vai ser? A mim não me incomodam, que eu passo, o meu caminhão, ou seja, o meu está aqui, o meu passa bem, mas os outros já estão fodidos para passar, é um egoísmo do caralho esta agenda, mas enfim, vamos lá, vamos lá, de manhã, que se começa o dia, pela pesquinha, está um dia, o céu está limpo, para ver se eu cheguei a ver, o céu está limpo, não tem gel na estrada, e vamos embora, até já, vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora meus amigos, eu passei aqui bem, mas o gajo, o indivíduo que está ali do meu lado, vai se ver a rasca, para passar aqui, com estes dois aqui parados, aqui desta maneira, este da frente, para acaso não empata, agora o outro, é feio, vamos embora então, temos, uma tiragemzita, para mandar, eita porra, onde é que estes gays estão parados, vamos chegar bem para aqui, eita caralho, eita, eita caralho, eita caralho, eita caralho, então veja pessoal, é, não é fácil não, em galera sempre tem espaço, o caso destes colegas, chegaram madrugada para parar aqui no acesso pela autostrada oh, este aqui ainda pior ficou praticamente dentro da autostrada este desgraçado aqui oh meu Deus do céu enfim, fazer o que? não tem bala ou não tem bala tem que ir para a frente dá para ver bem com esta com o telemóvel novo pessoal não dá para ver bem a estrada para gravar à noite olham lá que da hora mano a porra não se esqueçam meus amigos não se esqueçam de clicar no subscribe seguirem o canal dar o like partilhar e deixem nos comentários se houver alguma coisa como há dias houve alguém que me ligou a dizer que eu tinha me enganado no nome de uma cena mano, não tem problema não eu não tenho não tenho aqui papel escrito do lado para ler um texto as coisas que vêm à cabeça e às vezes me engana-se no nome aqui ou cá não tem problema não escrevam nos comentários que eu mando-se a me enganar não tenho que pedir desculpas somos todos humanos ao fim ao cabo mas é assim mesmo não fico chateado porque só agradeço só agradeço mais um dia graças a Deus a gente cá vai está uma noite bonita a lua o céu está aberto a lua está limpa manda-se ver nuvens não dá para ver a lua agora que ela está aqui à nossa esquerda mas nossa calda bonito bonito só agradecer mesmo só agradecer toda a saúde a gente vai atrás então vai meus amigos até já aqui estamos nós meus amigos já chegamos aqui ao destino estamos aqui no destino vamos descarregar ali alguns ali para o fundo vamos agora entregar os papéis ali ao escritório que é lá naquele final é assim entregando os papéis eles vão-nos dizer até onde é que a gente vai descarregar e as práticas pela vez e é assim que funcionam as coisas a viagem correu bem graças a Deus está um solzinho à maneira até muito mais a dizer está bom estamos aqui em França apenas antes e é assim a vida espero que estejam a gostar metam aí nos comentários cliquem aí no botãozinho aí para seguir e metam nos comentários o que é que vocês querem saber mais o que é que querem mais que eu mostre como é que é a vida de um camionista aqui na Europa claro que não é todos iguais quem tiver opinião diferente daquilo que eu disser é só falar fala aí dê a sua opinião diga o que é que é ver se não concordo com alguma coisa que eu diga comenta aí em baixo comenta eu não sei tudo eu sei da minha vida sei da minha vida e mal mas é assim até lá meus amigos até já é assim galera estamos a descarregar uma droa caralho que é tudo agora não temos isso tudo para descarregar ainda olha ó e acabou vamos embora vamos embora vamos embora para fazer outra já tive aqui a arrumar tudo arrumadinho mais ou menos ainda falta tirar o resto das tintas até já aí já está meus amigos está feito está a entrega feita há os papéis feitos as mãozinhas lavadas xizinho feito agora vamos já para a próxima carga que graças a Deus é aqui do lado a gente tem 17 km vai dar a volta aí meia hora temos que atravessar aí umas aldeiasitas e tal não vai ser autoestado mas beleza tudo bom está com ouro está a ficar com ouro vamos vamos lá então só estou preocupado porque diz lá que só vou carregar 6 metros segunda mensagem que recebi da empresa 6 metros quer dizer que vou ter que carregar no outro sítio ainda para comportar o caminhão normalmente o caminhão normalmente nunca vai embora só com 6 metros 6 metros não vai não está embora então saí daqui só agradeço senhor só agradeço correu bem graças a Deus viagem correu bem vamos embora vamos embora vamos embora vamos embora lá então para sortir, sortir, sortir que é a saída ó e para casa é sortir vamos embora a ave de César que dia bonito nossa senhora que dia bonito da porra vambora 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 vamos embora nossa está lá uma fila de caminhões já a gente já está despachado vambora vambora a gente veio por esta estrada aí em frente mas como podem ver é proibido lá no final é proibido ou seja dá para a gente entrar na zona industrial por aqui mas não dá para sair Isto a gente tem que dar aqui, fazer aqui umas linhas de algas e está aqui umas voltinhas. Isto é sentido obrigatório por aqui. Meia a conta, estes gais já fazem isto de propósito que é para os caminhos não parar aqui para dormir, para não perceber as ideias. Aqui uma das coisas que a gente tem mais dificuldades é arranjar sítios para dormir em certas áreas. Isto é uma zona industrial, grande, muito grande até, mas fazem estes caminhos assim, é bonitinho, tem relva. Ah mano, isto é só mesmo para o caminhão não parar aqui para dormir, tá certo? Mas enfim, está bonito o dia, está muito bonito. Assim é bom, assim dá gosto. Já saímos da zona industrial e da cidade, vamos agora fazer aqui uma estrada secundária. Não é uma estrada normal, uma estrada de campo. Olha para isto, aqui na França, por baixo de Nantes, estamos na zona de Nantes. Deixem nos comentários o que é que vocês acham da qualidade da imagem agora neste momento. porque este caminhos pesito e eu estou a fazer, eu acho, eu acho, ainda estou a aprender a mexer no celular, eu acho que isto agora deve estar a 4K a 60 frames, acho eu, por menos. Mas vejam aí, digam, a diferença do último clip, para este agora, eu estou a ver que parece-me que a câmera está meio, a mostrado mais a beirada da estrada, mas bom, vejam, aqui a estrada é meio apertada, como podem notar. Não sei se vou conseguir virar isto mais para o meio. Não, não dá, vou ter que ficar aí mesmo agora. Estou a dirigir, não vou estar a mexer. Mas é bonito aqui, muito bonito. É lindo. Aqui é a zona do campo de França. É bonito, por acaso, é bonito. Não pode acelerar muito, tem limitação. Esta estrada aqui, por acaso, estava ali, esse parque quer dizer que é prevenir a mais de 60. Nós está a 60, 61, 62. Mas é assim, não falta muito para chegar ao destino. Vamos a ver então. Já está aí as pacas a dizer, zona industrial. O horizonte, o horizonte. Vamos embora. Só bora, só agradeço, só agradeço. Vamos seguir por aqui. A festa paisagem espetacular. É nestas pequenas coisas assim que este trabalho é gratificante. Nem é o dinheiro, não é as pessoas, certamente não é. Não é os clientes onde a gente carrega e descarrega. Porque às vezes a gente lida com cada indivíduo. Não vamos estar a xingar, mas a gente lida com cada indivíduo. Mas é as paisagens em cima. As paisagens são maravilhosas ao seu jeito. Mas de uma maneira, outras de outra. A única coisa boa que este serviço tem é isso mesmo. É as paisagens que a gente vê. De resto, é um trabalho como todo o outro. Tem os seus momentos bons, os seus momentos maus. Maus? Menos bons, menos bons, vamos por assim. Mas a paisagem, principalmente a paisagem é o que é espetacular. A paisagem é o que é espetacular. Dá para ver muita coisa bonita. Ah, umas vaquinhas ali à esquerda. Não sei se dá para ver na câmera. Ai, dá, olha lá no cantinho. Umas vaquinhas ali. É assim. Até já. Agora aqui estamos. Já fizemos a carga. Fizemos só 6 metros. Vamos agora aqui a 100 km de distância, mais a norte de Nantes. Vamos buscar mais 3 metros. E vamos ver se é tudo. E siga para a Espanha outra vez. É assim. Já vem para entrar aqui. Está um dia maravilhoso hoje. Está bom o tempo. Está quentinho. Está frio. O sol está bonito aqui. Olha para isto. E então vamos lá. Isto é uma estrada nacional. Não é assim muito boa, mas... Gente, isto não esteja neve. Esteja assim como está. Não está mal. Gente, só agradeço. Então é assim, meus amigos. Vamos ficar por aqui. Senão o vídeo vai ficar muito longo para vocês. E isto, como sabem, como vocês já disseram, é a minha vida. É a vida do caminista. Se eu voltar a gravar o dia todo, isso vai dar, Nossa Senhora. Vão ter 10 horas de vídeo por dia. Então a gente faz assim. Muito obrigado a todos pela vossa participação. Espero que gostem dos vídeos, da qualidade agora. Eu acho que melhorou bastante. Espero que gostem. Deixem nos comentários se estão a gostar do conteúdo. Se há mais alguma coisa que querem ver ou coisa assim. Não se esqueçam de subscrever. Dar um like. Partilhar. Mais uma vez, muito obrigado a todos. E não se esqueçam de dizer o que é que... Nossa, olha para isto. Ó. O gajo aqui tem que ir devagar. O gajo descuida-se aqui com estas lombas. Dizer rumo à barraca toda. Vai à casa. Nossa, olha para os saltinhos. Vai à casa toda a vida. Isto é apertado, mas eu gosto de passar aqui. Como é que estava a dizer? Muito obrigado a todos pela vossa presença. Espero que gostem. Espero que partilham. E que tenham uma noção melhor. Como é que é a vida de cada um. A vida de um caminista. A vida de um caminista aqui na Europa é assim mesmo. Então, meus amigos. Muito obrigado. Em nome é Derto Bogo. E até à próxima.